O Brasil tem hoje mais de 2 milhões e 700 mil casos confirmados de coronavírus. Quase 1 milhão e 900 mil pessoas estão curadas da doença. São 94.104 mortes. E um novo aplicativo alerta sobre a proximidade e o contato com pessoas que testaram positivo para a Covid-19. É o Coronavírus SUS. O aplicativo usa dados de geolocalização para informar o usuário quando pessoas próximas a ele estiverem infectadas pelo novo coronavírus. O alerta só será ativado caso o usuário habilite a função notificação de exposição nas configurações do aplicativo. O sistema não identifica o doente, apenas avisa da proximidade de pessoas que testaram positivo. O banco de dados de pessoas infectadas é alimentado por doentes que, de maneira voluntária, se cadastraram no aplicativo. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 10 milhões de pessoas possuem o Coronavírus SUS instalado nos celulares. Para baixar o aplicativo, basta acessar o Google Play para telefones Android ou a App Store para iPhones.